Salve, salve galera, aqui quem fala é o Cris do canal, Cris Calvírio, seja bem-vindo ao nosso canal. Se gostou aí já se inscreve, já deixa aquele like aí pra fortalecer o YouTube aqui, já, quase morreu. Eita, pega! Obrigado a todos pela ajuda Sejam bem-vindos Fique à vontade Se puder deixar aquele like Para fortalecer Muito obrigado Obrigado Quem é novo aí no canal Pude se inscrever também Para fortalecer Muito obrigado Eu sou o Cris do canal Cris de Calanguei Ah, é o carinha da prisão Cris de Calanguei Agora está contando a história Para o Maison Lembrando aí que esse jogo Não tem para PS4, tá Estou gravando ele no Xbox One Ele é do Xbox 360 Só que ele é retrocompartível Com o Xbox One Não quer correr na córrela? Não quer correr na córrela? Obrigado, mãe Agora foi Agora vamos pegar a carona E aí na neve aí As máquinas da neve aí É fogo, hein Os tanques Esse cara também é top O resto da estreita Aqui tá Agora vamos ter transportado aí Tchau, tchau 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 Não tome neve no momento de sair Seja bem-vindo aí Eita, velho Eu vejo que teve que deixar Que pronto E tom engrenada Passando os caras Estão mandando engrenada Daqui Eita Minha boa Essa metrônica aqui Caraca Caraca Ixi Ele esclinou uma granada Querida O negócio aqui Tem que tomar O dedo É que o negócio aqui Tem assim Pra fingir Dar uma filha mãe Cadê aquele que colou aqui Cadê aquele que colou aqui, ó Eita 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 Eita